Ó, passeio. Boa noite, gente. Passeio de fim de noite de domingo. A gente tá no pier de Delfield Beach. Tem bastante gente pescando. Ó, muito legal o pier. Hum, ah, eu esqueço quantos quilômetros. Tem uns dois quilômetros, não sei. Muito legal. Ô, Fê, quantos a distância disso aqui? 50 metros de profundidade. 50 metros? Uau. E aí o tamanho? Eu tô filmando. Daqui até aqui não sei lá. Umas duas milhas? Não, que preocupo. Mas um quilômetro, dois quilômetros tem. Não tem nem uma milha. Nem uma milha isso aqui. Então olha aí. Nem 20 metros, meio quilômetro. Olha aí. Eu acho que tem mais. E aqui tem uma câmera que fica passando ao vivo lá no início do pier. Mas hoje a câmera não tá funcionando. Mas é muito gostoso vir aqui andar. É mentira, amiga. É 15 metros de profundidade. 15? É, em metros. Tá, 15 metros de... É onde a câmera tá. Eu não sei onde a câmera tá. Ali, ó. Ali. É, você não sabe se é isso. Ela é... Mas você não sabe, amor. Ali é só luz. Geralmente ela tava ali. Escuta, e o... E a distância? Vê aí, quilômetros. Please. Pra eu não dar a informação errada. É 15 metros de profundidade. E... A quilometragem eu ainda não sei. É aqui em Derfield Beach. Pessoal para aqui nesse pier, vem pescar. Ó, isso aqui é tudo aonde eles ficam cortando os peixes. Entendeu? Que eles, ó. Oi. Olha. Deixamos o carro estacionado e é uma hora. Então já tem que ir. Mas é muito gostoso. A sensação é que a gente tá num... Ó, ali tinha bastante... Aqui tem a câmera. Yes! Tô indo, filho. Ó. Aquele prédio é um que esses dias atrás eu fiz um vídeo. Tava no último andar. Maravilhoso aqui. Só o fato de vir, andar na praia com as crianças. Muito bom. É isso aí, no pier de Derfield Beach. Beijo no coração de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Olha, outra coisa que eu queria falar. Meus vídeos não são bem feitos. Sou eu mesmo que faço via telefone. Eu perdi meu canal por quase quatro meses. Agora eu tô voltando. E meus vídeos são assim, orgânicos. Né? Então não tem nem... Né? Não sei fazer os vídeos direito, mas tô indo. Eu me divirto muito e eu gosto de passar os lugares bonitos aqui da Flórida. que a gente... Pra vocês, né? Que não estão aqui. Ó, Felipe. Ó o perigo aqui, ó. Cadê o menino? Luke, Shana. Shana, Luke. Shana. Ó, Felipe. Felipe. Fê. Ó, Felipe. Fê. Fê. Nossa, isso aqui tá soltinho, ó. Meu netinho tava andando. Não dá pra deixar sozinho. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.